Vou apresentar, eu acho que muita gente já conhece aqui, né? A gente é um centro de treinamento autorizado Adobe. A gente está desde 2000 no mercado e nosso objetivo é sempre estar próximo com vocês, né? Quando a gente está falando em marketing, o pessoal está falando muito de marketing digital. Porque a gente tem que encarar que o que muda do marketing digital para o presencial são as ferramentas. E isso já dá uma mudança muito boa. Hoje a gente tem que pensar em marketing 360, não só o digital. O que é o 360? Aliar o offline, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, com o online, né? E trabalhar a presença digital. Está vendo essa opção que a gente tem aqui? Está escrito segmentação. O que acontece? Poderia estar escrito tráfego também, em vez de segmentação. O que é tráfego? É o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar na estratégia geral para poder trazer cliente e vender. Por quê? Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é trazer gente para o meu negócio, tá? Para uma página, para um blog, ou para o Instagram, ou para o Facebook. Então o que é fazer tráfego? É trazer um público qualificado, uma segmentação. O que eu preciso para conseguir fazer esse trabalho? Eu preciso de algumas ferramentas. E quais são as ferramentas que a gente tem de tráfego hoje em dia? Vamos nas mais populares, né? A gente tem dois tipos de ferramenta. A gente tem um tipo de ferramenta baseado em pesquisa, que é o Google e o YouTube, tá? E você pode usar também uma ferramenta paga, que é da Google também, né? Que é o Google AdWords. Eu não sei se vocês já viram falar. O que é que o AdWords faz de interessante? Eu vou falar algumas coisas, inclusive coisas que eu não sabia há um tempo atrás. O que é que ele faz de interessante? Você tem como... Ele tem a palavra chaves, muito bom, até a palavra, mas pelo gerenciador do AdWords, você pode também anunciar no YouTube, tá? Isso é fantástico. Por quê? Você tem uma mídia que funciona muito bem e pouca gente explora. Por exemplo, o que você pode fazer no YouTube em nível de segmentação? Depois eu vou ver se eu abro a ferramenta, mostro um pouquinho pra vocês de cada ferramenta. Você pode entrar dentro do YouTube e vamos dizer que você tem um determinado nicho. Eu vou falar um nicho de fitness. Você quer trabalhar pra uma academia, por exemplo, ou então pra uma loja de suplementos. Você pode fazer uma propaganda e anunciar num canal de uma pessoa específica. Então, se você sabe que uma pessoa tá com o seu público, tá segmentado, então você pode falar, ó, eu quero entrar no canal do Felipe Franco, por exemplo, e fazer um anúncio em vídeo lá dentro. E eu posso, além disso, eu posso colocar no canal, mas eu posso falar, não, eu quero só de tal idade pra tal idade, eu posso segmentar mais só de Brasília. Então, é bem interessante, porque é assertivo. É claro, gente, que, por exemplo, alguém pode fazer uma propaganda e pode dar certo. O marketing é baseado em tentativa e erro. Por isso que você chega, já vou pra parte final, depois eu volto de novo, falando com detalhe. Tá vendo que tá escrito métricas aqui? O que acontece? É baseado em métricas. Eu posso fazer uma propaganda e dá tudo errado. Isso tá errado? Não. Às vezes tá certo, porque o erro faz parte do acerto. Então, você vai ajustando. É muito difícil. É claro que antes você já vai ter estudado a segmentação. Você vai ter falado, pô, meu público é de tal idade até tal idade. Você vai tentar abrir. Mas muita coisa, quando você começa, entendeu? Você não vai conseguir ajustar de cara. Então, você tem que ajustar de acordo com os resultados. Porque marketing é baseado em número. Segunda etapa. Eu trouxe tráfego. Eu trouxe gente. A diferença do marketing hoje, que o pessoal prega, é muito você gerar o seu patrimônio. O que é gerar o patrimônio? É você ter os seus leads, ter os seus interessados. É muito comum no inbound marketing o pessoal falar só de e-mail marketing. Só que a gente sabe que cada vez você tem mais ferramentas. Por exemplo, a gente tem o WhatsApp. E o que o WhatsApp permite? Na verdade, você ter os números, você fazer os cadastros também. E você gerar informação, trocar informação. Não deixa de ser um tipo de inbound. O que eu quero dizer? Que a gente tem que sair dessa visão também, de antiga. Que é só e-mail marketing que gera relacionamento. Eu não sei se vocês tinham essa visão. O lead lovers, a pessoa se cadastrava. Você quer assistir um vídeo gratuito de marketing digital? Aí a pessoa coloca o lead lá e recebe o conteúdo. Recebe o primeiro e-mail, por exemplo. Então você pegou o lead. E qual que é a ideia quando você faz inbound marketing? A ideia do inbound marketing é você entregar uma isca digital. E aí você gera o relacionamento com o cliente através de e-mail. Só que o seguinte. Hoje, se você for pensar, o Instagram e o Facebook é a mesma ferramenta. Porque tem um business do Facebook. Eu não sei se vocês já viram. Então o que acontece? Os dois são a mesma base. Tudo que você faz, você faz tudo de uma central. E hoje o que eu não indico, por exemplo? O Facebook pode servir em alguns casos. Mas a fonte de tráfego dele já caiu muito. Eu recomendo investir no tráfego no Instagram. O que acontece? Depois que você pega esse e-mail da pessoa. Por que você vai fazer o relacionamento? O pessoal fala de tanta presença digital. Porque o conteúdo é o rei. Todo mundo já ouviu falar que a gente está na era do conteúdo? Então, por que a gente está na era do conteúdo? Porque a gente está num momento que a gente tem que marcar a nossa presença digital para ser conhecido, gerar autoridade e quebrar a resistência do cliente e vender. Porque é mais fácil você vender depois que você é uma autoridade do que simplesmente você falar, me compra. Ficar entregando o perfeto. Claro que você pode ficar famoso. E a ideia do inbound marketing também é você baratear o custo. Por quê? Porque depois que você fez a captação do cliente, sai mais barato. Só que aí a gente tem outras situações. Do inbound marketing também, as ferramentas de e-mail, não é igual o Gmail, que você manda um e-mail, dois e-mails, tem jeito até de fazer uma lista, um grupo, alguma coisa assim. Mas a ideia do inbound marketing é você mandar de tempos em tempos essa lista. Então, tem jeito de você... Tem duas ferramentas até dentro do Lead Lovers. Você pode programar uma data específica para mandar o e-mail ou você pode fazer um funil atemporal, mensagens atemporais. Isso é muito legal. O que é uma mensagem atemporal? Uma pessoa cadastrou agora. Você cadastrou agora. Passou três dias, ele recebe outro e-mail. Depois de mais três, então eu posso programar de três em três dias, ele receber. Qual o seu nome? A Bianca entrou depois de cinco dias. Por exemplo, um mês. Ela vai receber o mesmo conteúdo do que ele, na mesma sequência de tempo. Só que depois que você se cadastrou. Então, sempre que a pessoa se cadastrar, teoricamente o conteúdo é novo. Isso o pessoal chama de uma máquina de venda, na verdade, porque é atemporal. E o que acontece? Quando você está com essa ferramenta, essa ferramenta vai te dando números. O e-mail marketing, ele tem uma coisa que chama... Alguém já trabalhou com e-mail marketing? Já viu alguma ferramenta de e-mail marketing? Tá. Qual ferramenta que você usa? O Lead Lovers. Então, ele tem uma coisa que chama taxa de abertura, não é isso? Então, o que acontece? O primeiro indicador que você tem é a sua taxa de abertura. Então, se você tem dez e-mails, por exemplo, você sabe que a taxa de abertura é cinquenta. E passou no terceiro e-mail, quarto e-mail, e você viu que a sua taxa de abertura caiu. O que significa? Que você está baixando o nível de conteúdo, por exemplo. E que você tem que olhar ali, ele já está te dando o número. Tem alguma coisa de errado com esse conteúdo, você pode melhorar. Então, o que tem que ser feito quando você faz isso? Dentro do e-mail, tem algumas variáveis que você pode analisar. Depois eu puxo dentro do Lead Lovers. Você tem o título do e-mail e você tem o conteúdo que está escrito, inclusive a imagem. Então, por exemplo, se a taxa de abertura foi baixa, a única coisa que o cara viu até ali foi o título. Então, se você tem dez e-mails e você viu que teve queda, a primeira coisa que você pode analisar é porque o título não está bem feito. E por isso que é interessante a gente ter um conjunto de conhecimentos. Por exemplo, a gente tem uma coisa que se chama gatilhos mentais. Por exemplo, o que são gatilhos mentais? Eu vou dar um exemplo. O Steve Jobs, no lançamento da Apple, ele trouxe alguns gatilhos mentais. Ele falou assim, sua vida no seu bolso. Aí ele falava do iPhone. 100 músicas no seu bolso, entendeu? Para falar do iPod. Entre outros, né? Eu esperei dois anos para estar aqui com vocês. Então, ele fala algumas coisas para poder prender a atenção e tangibilizar. Por exemplo, se fosse no fitness, mude o seu corpo em 12 semanas. Então, você consegue tangibilizar o resultado através de frases, através de coisas que criam conexão. E o que acontece? O que é um publicitário, na verdade? O trabalho que a gente tem que fazer aqui, independente disso. É chamar a atenção, trazer tráfego. A importância que a gente tem, quando a gente está trabalhando aqui, nessa ponte de tráfego, a gente precisa de mais outra ferramenta que não está aqui, que eu não tenho escrito aqui. Imagens e vídeos. Por quê? Eu conheço muita gente que conhece a estratégia inteira de marketing digital. Que muitas vezes não é difícil fazer. É uma quantidade de ferramentas, você tem que ter habilidade, mas ela estrategicamente é fácil. E aí, no meu ponto de vista, aqui entra o diferencial competitivo de vocês que estão aqui. Aqui é o diferencial de saber chamar a atenção, de fazer imagens impactantes, de saber fazer um título que chama a atenção, de saber fazer um vídeo que chama a atenção. Por quê? Tanto o Facebook, YouTube, Instagram, Google, ele precisa de imagens e vídeos para facilitar a conversão. Alguém já ouviu falar num termo que chama ROI? Return on Investment. É bem simples, é saber se o seu trabalho está tendo retorno. É um termo de marketing que o pessoal usa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu coloquei R$100 numa campanha, o retorno, se eu coloquei R$100 numa campanha, o meu retorno foi R$200, eu tive um ROI de R$100. O que isso significa? Que a campanha está lucrativa. E por que eu estou falando isso? Que a função de vocês, a função do publicitário, é trazer o máximo de gente possível com uma campanha. E agora a gente tem um novo desafio nesse mercado, que a publicidade, na minha época, eu formei há uns 15 anos atrás, mais ou menos, era muito diferente, era praticamente offline. Você tinha alguma coisa, o Okut estava começando a... Eu lembro que na época tinha aparecido o Okut na minha sala de aula lá. Então, a gente estava engatinhando no digital perto de hoje. A gente tinha meio marketing, mas não tinha essa coisa que a gente tem hoje de estar propagada. E ela veio com o tempo. As faculdades eram muito preparadas para o offline, entendeu? Para panfleto, cartaz, folder. E a gente ainda está nessa fase de transição. Eu percebo que ainda está numa fase de transição. Mas a gente tem ferramentas fantásticas que possibilitam essa conexão mais rápida. E você vai ver que a base da comunicação toda sempre foi a mesma. Só que hoje o conteúdo de relacionamento está mais forte. Então, eu vou passar aqui. Deu para entender bem fácil essa parte de segmentação? Acaba que eu já interagi. Tudo isso aqui, que a gente está vendo dessas ferramentas que eu vou detalhando aos poucos, a gente está falando de atenção. São ferramentas para conseguir o AIDA, que todo mundo já ouviu falar. Atenção, interesse, desejo e ação. Então, o que acontece? Aqui nessa etapa, eu estou chamando o tráfego. Mas para conseguir o tráfego, eu tenho que chamar a atenção. Entendeu? Então, porque senão eu maximizo. Então, eu começo... Eu estou vendendo um X e eu podia vender 10X. Tá? Vou fazer a retenção. Vou entregar uma isca digital para a pessoa. Que é um e-book, um livro, um filme. Alguma coisa que ela esteja disposta a entregar um e-mail para você trabalhar a sua autoridade para a construção de lista. E agora eu tenho que estabelecer... Acabou que eu já falei de forma indireta. Mas agora a gente vai falar dessas ferramentas aqui. Eu tenho que estabelecer uma conversa com o meu público-alvo. Que conversa é essa? Né? Através de algumas ferramentas. Tá? Gente, eu vou falar do conjunto de coisas que tem. Aí tem gente que vai falar... Pô, só o Instagram. Tem não sei quem que só usa o Instagram e dá certo. Gente, tudo dá certo. Eu só estou falando que a gente pode maximizar. Se a gente utilizar as ferramentas juntas. Às vezes também, você pode estrategicamente começar com uma ferramenta. Porque você viu que é difícil gerenciar e fazer tudo isso aqui. E outra coisa. Vocês já perceberam que gerar conteúdo... Que às vezes o pessoal... A gente tem... Quando a gente está falando de marketing digital... O pessoal fala de gerar conteúdo. Por exemplo, um fotógrafo gerar conteúdo... Pode ser... Pode ser manter ele ativo no History... E publicar uma foto na timeline dele que ele já está gerando conteúdo. Então, depende de negócio para negócio. Tem negócios que são mais fáceis de gerar conteúdo. E tem negócios que são mais difíceis. Eu, por exemplo, na Estúdio Online... É relativamente difícil de gerar conteúdo. Por quê? Porque eu tenho que vender muitas vezes para o dono de uma agência. Entendeu? Eu tenho que vender para o mercado publicitário. Então, a gente tem que fazer peças acima. Eu tenho que vender para vocês, que é um público exigente. Então, eu tenho que estar gerando conteúdo... Para você falar... Pô, eu quero essa transformação. Eu quero sair do ponto X e entrar em outro ponto. E o que você precisa para estabelecer essa conversa? Para ser uma conversa que você consiga cercar de vários pontos. Blog. Aí, por que o blog, gente? Porque o blog... Quando eu estou falando blog, gente... Eu não estou falando que você vai excluir o YouTube, que vai excluir o Instagram, que vai fazer só em um lugar. Mas o blog, simplesmente, você pode postar no YouTube, igual a gente faz na Estúdio. Tem um programinha que se chama IFTT. Alguém já ouviu falar? O que o IFTT faz? Eu jogo no YouTube... IFTT é bastante... Exatamente. Ele simplesmente faz uma ação. É bem simples. Se você postou no YouTube, posta no seu blog. Aí você coloca só o usuário e senha do WordPress e ele já posta automaticamente. Então, você já automatiza. Então, o que isso quer dizer? Que eu joguei aqui, eu já automatizei no meu blog. Eu não lembro se o IFTT ele coloca para Instagram, para outras peças. Mas eu... Só o Facebook, né? Mas o Facebook não... O que acontece? Então, se eu jogo para cá, ele já cai aqui. Então, vale a pena você gastar um tempinho com automatização. E por que eu estou falando da conversa? Porque a conversa, ela vai aumentar a sua autoridade. Você passa a ser alguém para o público-alvo. E depois que rodar tudo isso aqui... Agora, daqui a pouco eu vou mostrar alguns cases. Para parar essa parte teórica. E vou... Daqui a pouco eu vou mostrar alguns cases. Depois disso aqui, você entra nessa parte de análise. Por que análise? Porque você tem que ver se isso aqui deu certo, por exemplo. Você tem que saber quantas visitas você teve. Se o cara no YouTube, por exemplo... Se você está tendo... Tem coisa, gente, que é muito intuitiva. Às vezes você não precisa saber, por exemplo... Para você saber o engajamento, dependendo... Você não precisa ver o CTR. É claro que é importante. Dependendo do caso. Dependendo como que está. Mas... Se for pouca coisa, por exemplo... Você postou uma foto. E teve pouca curtida. Você sabe que não teve engajamento. Mas é legal a gente entender os números. Porque com os números... Principalmente se você está trabalhando com campanha de verdade. Você tem essa análise mais clara. Então, por exemplo... Quando eu estou falando em Analytics aqui... Eu tenho o YouTube Analytics. Que tem até separado nesse material aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho, ó... De ferramenta de análise. A gente tem o Facebook. Que ele dá análise. Quando você tem o painel administrativo dele. Eu vou abrir para vocês. Você tem análise. Você tem o YouTube Analytics. Que ele dá quanto tempo a pessoa ficou. Qual a idade do seu público-alvo. E uma série de... O tempo que a pessoa ficou. A retenção de público. Então, ele tem um monte de coisa que às vezes você não tem. De onde o público está vindo. No Google Analytics site. Você sabe quais as páginas mais visitadas. Então, por exemplo... Se no meu caso... Se eu tenho uma página de professores. Eu tenho um site. Eu tenho uma página que os professores estão lá. E o pessoal está entrando mais ali. É sinal que o pessoal está interessado nos professores. Então, você já pode mexer em alguma coisa na sua estratégia. Bom dia. Bom dia, sweetie. Você dormiu bem? O que aconteceu com a minha mãe? Pirou? Sorry, son. I have no idea. Meus pais viraram gringos. Meus pais viraram gringos. Coffee? Não! Às vezes parece que todo mundo está falando inglês menos você. Conheça a Englishdown. A maior escola de inglês online do mundo. Aprenda 50% mais rápido com professores nativos. Ligue 0800-605-1414. Englishdown.com.br O curso de inglês oficial da seleção brasileira. Englishdown! Então, gente. Eu passei esse videozinho rapidinho. Só para a gente criar uma conexão e ir para a página do Facebook deles que a gente vai ver um monte de coisa. Então, uma das coisas importantes para a gente chegar nesse ponto que a gente viu. Lembra no primeiro item que eu coloquei que é o tráfego? Que vem do Google ou Instagram? Quando você vai definir um público-alvo, você tem que saber quem que ele é. Se, por exemplo, alguém de vocês fosse contratado pelo Englishdown e fosse ter uma reunião com a pessoa e tivesse assistido esse video ou te apresentasse, só com esse resultado desse video, você já conseguiria começar a segmentação do público-alvo. Porque, de cara, você ia... Que idade esse rapaz tem no vídeo? Mais ou menos. Vamos colocar uns 18 a 25, no máximo? Então, você pode... A ideia do público-alvo é você criar uma persona, teoricamente. Entendeu? Às vezes, quando você não tem isso bem definido, aí eu vou até falar o que a gente pode fazer dentro do Facebook, do business, né? Então, você tem uma ideia que é de 19 anos, 18... Então, você poderia... Vamos colocar um público aí. Vamos colocar um público de 16 a 30. Então, a primeira coisa que eu ia fazer dentro do Facebook, dentro da ferramenta do business do Facebook, eu ia falar, ó, eu quero definir uma pessoa que é de 16 a 30 anos. Por que eu abri um pouco mais? Poderia, de repente, colocar até um pouco... Eu acho que mais que 30 já puxaria. De 16 a 34. Por que eu fiz isso? Porque eu poderia pagar uma propaganda, entendeu? Claro, segmentando o que é inglês, segmentando alguns interesses, segmentando o interesse de viagem. Eu poderia pagar para poder ter uma resposta do Facebook, entendeu? Do Instagram, que eu falo Facebook e Instagram. De... Que ele terminaria de me validar. Ele ia me falar o seguinte. É como se eu tivesse ido no mercado e fazer uma pesquisa. Como se eu falasse... Porque o resultado ia me vir, ó... O público foi mais masculino ou mais feminino e veio de tal idade até tal idade. Então, eu poderia fazer um teste, mesmo que fosse pago, que pode ser bem barato. Muitas vezes eu faço isso no estúdio. Entendeu? Meu público na estúdio online é de 18 a 34 anos no geral, que a gente tem, assim, segmentado. Mas tem determinados cursos, por exemplo, fotografia, que o pessoal vai... A gente consegue rodar até 50 anos, mais ou menos. Se eu não tivesse aberto, simplesmente tivesse achado alguma vez, eu não ia ter esse feedback do pessoal. Então, é importante, às vezes, a gente abrir e ter essa visão para poder conseguir essa mensuração mais precisa. Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu estou na minha conta de gerenciador pessoal. E aí é o seguinte. Eu tenho algumas opções aqui que você passa a ter depois que você coloca. Eu tenho dois gerenciadores de negócio. Primeiro, qual que é a base do gerenciador de negócio do Facebook? A ideia do business do Facebook, que o Facebook veio, é como se você fosse uma agência. O business te permite administrar mais de uma conta. E quando a gente fala de conta, significa que ele administra a página da pessoa e você pode administrar uma conta financeira, que é onde os anúncios ficam. Então, você tem um determinado anúncio. Antes de existir o business do Facebook, você tinha essa opção aqui, que é o gerenciador de anúncios. Que está aqui. Então, o que acontece? O gerenciador de anúncios, você podia ter um anúncio por pessoa só. Ou então, você ser o administrador de uma página. O gerenciador de contas, igual a gente tem. Então, ficou muito mais organizado e muito mais negócio, quando a gente trabalha com business. Para vocês terem uma ideia de investimento, aqui, eu estou entrando no gerenciador de anúncios. Só no gerenciador de anúncios, porque no outro ele não tem histórico. Aqui está escrito mais de 35 mil dólares investidos em anúncios dentro do Facebook e Instagram. Então, o que acontece? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para dizer que você coloca e tem que voltar, tem que ser lucrativo. Então, tem muito dinheiro se você souber fazer uma campanha bem feita. É claro que você vai perder também, se o negócio não estiver bem feito. Eu vou entrar no business do Facebook agora. E aí, no business do Facebook, você vai observar que do lado direito, vai ter algumas páginas e algumas contas de anúncios. Então, por exemplo, está vendo que tem uma carteirinha aqui? Essa carteira é a parte de gerenciamento e abaixo, aqui, não dá nem para ver, tem as páginas que eu administro. Então, o que é legal das páginas? Muitas vezes, nas páginas, eu tenho como entrar e saber qual anúncio que teve mais engajamento, a idade que está entrando, outras coisas. Na métrica de anúncio, também. Eu vou, vamos lá, eu vou entrar no nosso painel administrativo. Isso aqui é um anúncio. Isso aqui é uma imagem. Cada listinha dessa aqui escrita representa um anúncio. Por exemplo, vamos dizer assim, esse é de edição de vídeo. Então, geralmente, o que eu faço? Eu tenho uma coisa que chama grupo de anúncios, que pode colocar vários anúncios relacionados, que é o conceito de campanha. Qual que é o conceito de campanha? Você tem, por exemplo, uma campanha chamada edição de vídeo e você tem anúncios diferentes que fazem parte daquela campanha. Essa campanha aqui, ó, acho que isso aqui vai ser bem fácil de entender. Essa imagem e essa imagem aqui fazem parte da mesma campanha. Por quê? Você observa que parece o mesmo fotógrafo, a mesma coloração, a mesma identidade visual, os elementos de repetição são a mesma. Você vê uma identidade aí. E a idade, por exemplo, se eu tivesse um anúncio, eu poderia chamar campanha AIDS, que essa aqui é uma campanha de AIDS que o pessoal usou super-heróis. E isso aqui é um anúncio e outro anúncio. A ideia de uma campanha é essa, criar uma unidade. Eu acho que vocês já sabem, só queria exemplificar. E o que a gente tem no Facebook? O que a gente tem é essa possibilidade, né, de gerenciar uma campanha com os anúncios. Então, o que acontece? Alguns fatores importantes. Aqui a gente está falando de tráfego, de número, basicamente. A gente coloca, e para a gente saber, a gente tem algumas informações. A gente tem o CPM, que está aqui, que é custo por mil. Eu não sei se o CPM, isso, custo por mil está aqui. Deixa eu ler o número aqui para vocês, para vocês terem uma ideia de valor, propriamente dito. O custo por mil aqui, eu tenho o custo de 5,48 reais e eu tenho o custo de 8,50. O que isso significa? Que para entregar mil panfletos, teoricamente, Lembra que eu fiz uma análise de, o pessoal chama de impressão, tá? O termo técnico que o pessoal usa no marketing digital. Por exemplo, mil panfletos, em relação ao outro, é muito mais barato entregar. Por vários fatores. Eu acho que uma das vantagens do marketing digital, em relação ao marketing offline, o tradicional, é o seguinte. Quanto que sai para entregar mil panfletos? Sai o valor da impressão, mais o do panfletista. Então, isso tudo vai encarecendo. Aqui não, aqui você sabe exatamente se foi entregue, se não foi entregue. Então, vamos para alguns dados. Custo por mil, deu para entender direitinho? A gente tem no AdWords, aqui também tem o cálculo, de custo por clique. Então, você pode ter uma métrica se o custo por clique é alto ou baixo. E por que o custo por clique é importante, gente? Porque quanto menos interessante, agora a gente vai entender a base do marketing, quanto menos interessante o anúncio, mais caro o custo por clique funciona. Vamos entender uma coisa. Todo mundo conhece aquele rapaz Wilson Nunes, né? Acho que todo mundo, né? A maior celebridade digital, uma das maiores do Brasil. Por que ele é tão famoso? E por que ele ganha tanto dinheiro? Primeiro, ele ganha uma grana do YouTube. Ele é um funcionário do Google. Porque ele gera conteúdo interessante. E quando um canal desse, uma rede social, percebe que seu site de perfil pessoal, perfil empresarial, ou... O que eles começam a perceber? Se ele percebe que é bacana, o algoritmo roda, ele começa a imprimir mais. Vamos falar de impressão. Isso chama tráfego orgânico. Por isso que a gente está na era do conteúdo. E é importante também a gente saber fazer um conteúdo bem feito. E o que quer dizer isso? Se eu gero um conteúdo bem feito, mesmo aqui, que gere um orgânico legal e ainda coloco pago, o meu custo por mil vai baratear, o meu custo por clique barateia. Então a campanha tem mais chances de fazer sucesso. É como se você fosse um parceiro do YouTube, Facebook e Instagram. O que é que todos eles querem? Qual que é a guerra do Facebook, YouTube das redes sociais, qualquer rede social? Gerar conteúdo interessante. Porque se eles não forem interessantes, o tráfego deles, as pessoas param de usar os aplicativos. E sai mais caro. Por isso que eu estou explicando isso aqui, porque isso aqui reflete diretamente no custo por mil, custo por... Tem um CPV também, que é custo por visualização. Então tudo é impactado por esses valores, pela qualidade do conteúdo que é gerado. Por isso que a gente fala que o conteúdo é o rei hoje em dia. Outra coisa, uma das métricas principais, a métrica principal que a gente tem, entendeu? É o seguinte, quantidade de impressões versus número de cliques. Então, fácil de entender. A minha foto, eu postei uma foto no Instagram, deu lá igual, aparece para vocês, 100 visualizações. 10 pessoas clicaram. Como que eu calculo o engajamento? O engajamento é uma técnica, uma técnica que a pessoa fala... Claro que todo mundo sabe, por exemplo, para o perfil de vocês, vocês sempre acompanham. Mas se você estiver trabalhando profissionalmente, tem como você saber se é mais interessante ou menos interessante. Que é uma coisa que chama CTR. Que é Click to Rate. O que é um CTR, gente? Se 100 pessoas viram e 10 clicaram, eu tenho um CTR de 10. E isso em negócio é importantíssimo. Por quê? Porque a gente acompanha isso aqui no dia a dia. E a gente sabe se o anúncio está morno ou não, se vende mais ou menos por aqui. Vou trazer um exemplo assim que eu acho muito legal. De maximização de resultado de campanha. Eu tenho uma campanha, uma foto. Seu nome é? A Bianca. Tem algum outro menino aí? Levanta a mão. Qual o seu nome? Adriele. Oi? Adriele. Então, a Bianca e a Adriele. Vamos falar que eu vou fazer um... Vou definir qual vai ser modelo para uma campanha. Claro que eu tenho que levar uma série de fatores. Mas eu poderia colocar a foto de uma do lado da esquerda e da outra do lado da direita. E fazer uma votação simples. Então, eu patrocino as duas. Vamos dizer que eu já fiz o anúncio. Deixo dois anúncios prontos. O mesmo título. E imagens diferentes, que são modelos diferentes. Tá? E aí, o seguinte. Eu coloco para anunciar aqui, ó. Em dois lugarzinhos aqui. Eu coloco patrocinado. O mesmo valor. Jogo no mesmo tempo. Eu vou ter o resultado. De qual engajamento que eu tive mais. De qual que teve mais clique. E aí, eu decidi a primeira coisa. Eu decidi a modelo. E eu posso ir para uma segunda coisa. Então, depois que eu decidi a modelo. Eu estou fazendo um cartaz, né? Igual eu falei para vocês. Baseado em teste. Baseado em resultado. Um cartaz preciso. Eu posso ir para a segunda etapa. Eu posso fazer um teste AB. Posso colocar títulos diferentes e começar a testar o título. Porque aí eu já sei qual é a pessoa que vende mais. E agora eu posso ir para a etapa de teste de título. Então, eu sei a pessoa que vende mais. E o título que vende mais. O que isso significa? Que se eu for jogar a campanha para vender. Eu vou muito mais certeiro. É muito mais difícil eu perder o dinheiro do que conseguir. Na época que eu fiz marketing. Uma coisa muito difícil era isso. Porque para a pessoa ter resultado. Ela tinha que ir para campo. Para poder fazer pesquisa. Hoje, isso aqui que eu mostrei para vocês. O que eu acabei de falar. É uma maneira de pesquisa. No e-mail marketing, também existe isso. A gente tem como fazer. Mandar o e-mail. E aí você escolhe o título. Você coloca dois títulos diferentes. Que chama teste AB. E a partir de 20% que ele mandou dos e-mails. Ele pega qual que vendeu mais. Qual que teve maior taxa de abertura. E manda o que teve melhor resposta. Então você tem maneiras de maximizar o resultado. Agora eu vou criar um anúncio com vocês rapidinho. Tá gente? Eu coloquei recomeçar. E aí é o seguinte. A primeira coisa. E aqui já entra intenção. Eu vou falar de algumas estratégias para você. Ele está perguntando qual que é o seu objetivo de marketing. Por exemplo. Tem campanhas que o objetivo é reconhecimento. O que significa reconhecimento? Alguém já falou no termo de branding? Não é conversão direto. O objetivo não é vender. O objetivo é você ser bem posicionado à marca. Você ser lembrado. Uma coisa que a Coca-Cola hoje faz muito é muito branding. Claro que sempre no final. Sempre o objetivo final é você vender. Mas o objetivo não é simplesmente mandar para uma página de venda. A pessoa entrar na página e converter. Comprar. Perfeito? Deu para entender? Outra coisa que eu tenho aqui. Conversões, por exemplo. Aqui, por exemplo. Se fosse um objetivo conversão. Eu já mandaria ele para um site, por exemplo. De venda. Que tem um carrinho de compra. Com objetivo de venda específica. Aí eu tenho visualizações de vídeo. Por exemplo. Visualização de vídeo. Está vendo aqui? Qual que é o objetivo? Pode ser branding ou conversão. Deu para entender? Então, esses objetivos de marcas são baseados de acordo com a sua estratégia. E pode falar. Mas a estratégia já não pode ser aplicada no Instagram. Isso aqui é Instagram. Olha só. Eu estou no business do Facebook. Aqui, você gerencia o Facebook e o Instagram. Eu vou mostrar passo a passo. Na verdade, eu vou jogar no Instagram. Mas eu poderia jogar, por exemplo. No History. Eu posso fazer uma campanha para o History. Eu posso fazer uma campanha para o Facebook no History também. Eu posso fazer uma campanha para a timeline dele. Aí, esses objetivos. Alcance. Tem, por exemplo. Uma estratégia para quem está começando, por exemplo. Um perfil do Instagram. Um perfil do YouTube. É você aumentar o número de seguidores. Então, você pode trazer tráfego para um perfil. Entendeu? Você está começando. O que é legal? Você criar uma base de relacionamento. Uma das coisas interessantes que o pessoal acha muito poderoso, eu vou falar, dentro do Facebook, dentro do Google também, uma das estratégias marketing consagradas é o seguinte. Por exemplo, eu estou vendendo um curso de edição de vídeo. Então, eu mandei ele para a página de edição de vídeo. É muito difícil a pessoa entrar na página a primeira vez e comprar. Às vezes, até mesmo, se ela me conhece ou então já me considera autoridade. Porque a decisão de compra é a média e longo prazo, dependendo do nível de produto. É muito difícil a pessoa simplesmente pegar, apertar o botão, entrar e comprar. E aí, entra a ideia do Remax. Que é você fazer um público baseado em quem entrou no site. E aí, o anúncio começa a aparecer para a pessoa. Tá? Então, ela persegue um interesse muito relevante para ela. Porque ela realmente, ela viu o anúncio, olhou, entrou no site, teve curiosidade e já começa a aparecer. Eu acho que é chato. Aí, depende. Olha só, ela falou o seguinte. Ela acha muito chato. Só que aumenta a conversão. Entendeu? Mas você pode fazer o... Não, não. Aí, o que acontece? Existe uma técnica que toda vez que você aparece, aparece o anúncio, beleza. Pode ser chato. Mas você pode colocar uma vez por dia, de três em três dias. Depende como a pessoa configura o Remax. Então, você pode ser mais agressivo ou menos agressivo. A verdade é o seguinte. Você tem que tomar cuidado para não se queimar. E também, nesse caso, o anúncio é para você. Mas pode ter certeza, que acredito eu, que você já comprou porque viu o Remax. Ou então é lembrado. Mas um bom Remax é aquele que não é agressivo. Criei um nome para a minha campanha. Bem simples. Vou mandar continuar. Aí, ele está me perguntando aqui em cima, gente, o nome do conjunto de anúncios. Geralmente, o que eu coloco de nome? Eu coloco um nome irrelevante. Por exemplo, eu estou vendendo a edição de vídeo. Eu coloco a edição de vídeo, coloco a data de hoje até a data que eu quero que rode a campanha, para ficar organizado. Viu para entender? E aí, gente, o que acontece? Eu coloquei aqui o nome da campanha edição, da data X até a data tal. Aqui, o seguinte, ele está me perguntando a origem de tráfego. Está vendo aqui? Você vê que acaba o que eu falei, é o que a gente tinha ali. O que eu falei no planejamento é o que a gente tem aqui. Aqui, eu tenho os públicos salvos. Eu vou começar a criar um público, só para vocês verem. Não, eu não vou nem começar. Eu vou abrir um público salvo já. Eu criei um público de marketing. O que está escrito nesse público? Só para vocês entenderem como eu posso segmentar. Eu posso segmentar por renda, se é homem ou mulher, relacionamento, se é casado, se tem filho, se ganha mais de tanto em faturamento mensal. Eu vou ler alguns aqui, interessados em marketing digital, marketing multinível, diretor de marketing, WordPress, empreendedorismo, página web, editor de vídeo, comportamentos, administradores de páginas do Facebook. Por que eu coloquei, por exemplo, administrador de páginas do Facebook? Isso você vem criar, você pode criar alguns públicos, anota os resultados que você está tendo. Vamos dizer, eu posso criar três públicos de marketing e vou anotando os resultados financeiros mesmo que eu estou tendo com campanhas parecidas. Aí depois eu vou ter uma percepção de qual público funciona melhor. Por exemplo, tem uma segmentação aqui muito interessante que eu posso segmentar por instituição, eu posso segmentar por faculdade. Então eu posso, por exemplo, fazer um anúncio por projeção, para faculdade de projeção. Então é muito legal. Agora o que acontece? Você tem que explorar. E aqui eu tenho o que mais? Eu tenho de que idade até a idade? Eu coloquei de 21 a 36. Eu coloquei Brasília com um raio de 40 quilômetros, que geralmente é o que eu faço. Agora é o seguinte, tem negócios locais, por exemplo, uma padaria. Eu posso, ou um restaurante, por exemplo, que ele é baseado em conveniência. Você pode fazer anúncios numa região específica. Então eu posso fazer um anúncio de perto de meio-dia, vamos dizer, num restaurante. Posso colocar ele programado para 10 às 11 da manhã, todo dia, avisando o que vai ter no almoço para a pessoa chegar. Por quê? Porque é conveniente. Chega ali, ou então a pessoa passou num determinado ponto. Passou em um determinado ponto de venda. Aquele anúncio que está marcado, ele te passa um anúncio. Ele te joga um anúncio de acordo com a sua localização. Então o Facebook, ele é bem inteligente, ele está bem legal. Tanto o Facebook quanto o Google nessa parte de segmentação. O business, o administrador do AdWords é muito parecido hoje em dia com o administrador do Facebook. Gente, está dando para entender mais ou menos? Está dando para ver direitinho? Eu não digo nem ver, mas entender o que tem aqui dentro. Ele me dá uma estimativa do lado direito de quantas pessoas alcançadas. E aqui, não dá para ler, mas aqui está escrito posicionamentos. É aqui que entra essa parte que você perguntou. Aqui, eu posso editar o posicionamento ou deixar os posicionamentos recomendados. Eu vou deixar, eu vou editar esse posicionamento que a gente vai entender melhor. E aqui ele vai me perguntar o orçamento. Eu tenho dois tipos de orçamento. Eu tenho um orçamento diário e eu tenho um orçamento vitalício. O diário, por exemplo, eu coloco R$5. Se eu não coloco uma dada de fim, ele nunca vai parar de me cobrar. A menos que o meu dinheiro acabe e o meu cartão de crédito pare de rodar. Aí o pessoal me pergunta, Fred, o que você indica? Usar o Vitalist ou usar o outro? Para mim, tanto faz. Geralmente, o que eu faço? Eu faço o plano mensal de quanto eu quero gastar de cada campanha. Eu tenho um painel no Excel que eu coloco. Aqui ele dá também a estimativa, ele diz direitinho que você vai gastar tanto em tanto tempo. Depende do que eu quero na época, porque eu já usei dos dois e para mim os dois são legais. É indiferente, você tem que estar organizado. Você não vai mexer com isso aqui, deixar o dinheiro pagando e vai deixar a campanha rodando de qualquer jeito. Você sempre tem que estar em cima, ajustando e otimizando a campanha. E trocando a campanha. Por quê? Imagina todo dia, 10 anos, você receber a mesma imagem, o mesmo vídeo, a mesma coisa. Não dá. No Google Palavra Chaves, no AdWords que a gente falou, já dá para você manter as mesmas palavras-chaves que geralmente as tendências são as mesmas. As possibilidades que a gente tem. Então, por exemplo, ele está me dizendo aqui que essas são as posições do Facebook. Então, eu tenho o Feed, Feed Notícias, coluna direita, essa coluna aqui pequenininha. Então, ele vai me dando as possibilidades. Do Instagram, eu tenho o Feed, eu tenho o History, Audience Network. Então, ele vai me colocando nas posições. Eu, basicamente, hoje, uso o Facebook. Eu já testei muito só para o Instagram, porque é muito maximizado. Uma coisa que eu acho legal, eu vou colocar... Ah, e tem os dispositivos. Você pode escolher desktop e o celular. Então, você pode configurar a campanha. Você pode colocar para ele rodar só se tiver Wi-Fi. Entendeu? Excluir o 3G, por exemplo. Então, são umas coisas bem interessantes. Deixa eu continuar aqui. Aqui, ele está me perguntando o seguinte, olha. Qual que é o objetivo que eu quero, né? Qual que é a otimização que eu quero? Eu quero visualizações de páginas de destino, que eu coloquei. Tudo que é baseado em impressão. O que é impressão, gente? Impressão, qual seria a estratégia se eu uso baseado em impressão? Impressão é a estratégia de reconhecimento de marca. Por quê? Tudo que é baseado em imprimir é baseado em reconhecimento de marca. Aqui, ele tem uma pergunta que eu acho bem interessante, que eu sempre falo isso para o pessoal, que é o seguinte. Tipo de veiculação. Ele tem a padrão e a acelerada. Eu nunca uso a acelerada. Quando eu usaria a acelerada, por exemplo? Vamos dizer o seguinte. A gente sabe que a gente está em uma campanha política agora. Então, o que acontece? Agora, vamos dizer, faltando um dia, dois, aqui é torrar o dinheiro. Você ligou, ele vai gastar o mais rápido possível o seu orçamento. Então, quando você coloca no padrão, o que acontece? Ele vai rodar o algoritmo de forma que ele vai distribuir para você ter o alcance e o resultado melhor. Então, muito cuidado nessa parte aqui. Essas ferramentas, elas têm que ser, vamos dizer, honestas. A ideia do marketing é gerar um ciclo de venda infinito. Por exemplo, eu gosto de falar do iPhone. Todo mundo que compra um iPhone, no geral, que eu já vi, pelo menos eu já comprei, eu acho fantástico. Você compra, depois você quer outra versão, depois você quer outra. Por quê? Porque o produto é bom e ele gera relacionamento. A mesma coisa. Não adianta eles terem uma proposta de te entregarem alguma coisa que você não tem resultado, senão eles quebram. Porque isso é a fonte de renda deles. A mesma coisa, o AdWords. Então, o que acontece? Eles têm que entregar uma ferramenta boa. Você tem que ser bom, mas eles também têm que ser bons. Entendeu? Porque senão eles vão acabar. Você tem o AdWords, comparando o AdWords de suporte agora. Vou elogiar muito o Google. O Google, se você liga para eles, eles te atendem na hora que for. O Facebook ainda não tem, não sei porquê, porque eles ganham muito dinheiro. Eles não têm o suporte que você pega, liga para eles e... Eu recebi duas ligações, já tem muitos anos que eu trabalho com o Facebook. No mínimo cinco ou mais anos. Eu acho que quando começou, eu já fui errando. Porque eu sabia que tinha dinheiro lá. Aí eu jogava um pouquinho, eu comecei, como eu recomendo todo mundo começar. Eu não sabia como vender dentro dele, eu não sabia como atingir. Não tinha essas estratégias todas que vocês viram. Eu fui pioneiro mesmo dele. O que acontece? Eu jogava um dinheirinho. Para quem quer começar, gente, fazendo anúncio. E para quem nunca mexeu também, eu costumo dizer que é como se fosse uma dieta. Quem nunca fez uma dieta bem feita mesmo, entendeu? Não sabe, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa tem 90 quilos, 1,70m da minha altura. Entendeu? Ele é bem gordinho. O que acontece? Ele nunca fez uma dieta na vida. Come o salgado, come pizza, come tudo que vem na cabeça. Refrigerante normal. Se ele começa a fazer tudo certinho, igual o nutricionista montou, mesmo que não seja perfeito, ele vai ter um resultado fora de sério, porque ele nunca fez. Aqui ele está me perguntando, ó, de qual site. Como eu tenho mais de uma conta, ele está me perguntando qual o meu site e qual o meu Instagram. Aqui. Então eu preencho. Ele tem um drop-down. Eu seleciono aqui quais as contas que eu quero usar. Aqui eu tenho o Instagram e aqui eu tenho quatro páginas. Então eu vou puxar da página da estúdio. Aqui, gente, eu posso buscar, procurar uma imagem na biblioteca ou carregar uma imagem. Ou pegar uma imagem do meu anúncio ali em cima. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o posicionamento e vou deixar o posicionamento fechado. E aí o que ele me faz? Olha só. Ele me mostra o resultado de como vai ficar desse lado aqui. E a minha chamada é para a ação. Eu já coloquei o saiba mais. E aí o que eu faço? Eu só confirmo e meu anúncio está pronto. Eu não vou confirmar aqui, senão eu começo a apagar ou então eu vou ter que correr atrás para poder desligar. Então esse é o processo. Você observa que não tem nada difícil. Mais importante é você entender toda essa integração que a gente tem. E pensar que a gente tem que trabalhar de forma cinética. Por exemplo, fez um anúncio? Manda para um site de venda. Fez um anúncio? Manda para o blog. Essa coisa que toda vez a gente está vendo. Viu esse anúncio? Pega meu cupom, por exemplo. Uma coisa que a gente vê os influenciadores digitais muito fazerem. Uma coisa que chama afiliado. Por exemplo, o pessoal fala. Olha, entra, pega meu código de desconto aqui. Entra aqui e vai para o site lá. Isso é um call to action. Pode ser feito aqui. Uma coisa interessante do meu ponto de vista que a gente vê é o seguinte. Tem os influenciadores digitais que às vezes tem uma quantidade de seguidores muito grandes. Só que eles não conseguem ganhar dinheiro com eles mesmos. O que eles poderiam fazer no meu ponto de vista? Por exemplo, ele já tem um tráfego orgânico muito bom, né? Muita gente, não é verdade? Além do tráfego orgânico, ele entrar com o patrocinado e maximizar o resultado do cliente. Às vezes ele gastaria de repente 100 reais, só que ele passa a valer ainda muito mais para o fornecedor dele. Fora que, à medida que ele imprime, ele aparece para os outros. O que vai acontecer? Ele vai ficar mais famoso e o branding dele vai aumentar. Então ele vai conseguir crescer como, vamos dizer, como produto. Gente, obrigado, hein?